MÚSICA 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 Mas hoje a galera gosta muito, ela se descancarando, novinha safada, novinha safada, ela vira uma mulher e deixa eu ir ser moça, ela senta confusa, ela senta confusa, e a batedeira, a batedeira é a galera coxa. E aí quando surgiu essa ideia de Chica Egua? Mas eu era guitarrista, bicho, numa banda de forró. Banda de forró? A Chica Egua, ela surgiu há uns quatro anos atrás, ela, antes era forró a Riegua, eu era, antes eu tocava guitarra no forró a Riegua, e no finalzinho do show do forró a Riegua, eu comecei a fazer umas músicas da época que tava no auge, umas músicas do Chicabana, tá ligado? Isso é Chicabana, meu rei, Chicabana, meu rei. Como a gente era forró a Riegua, eu fazia uma voz idêntica do cara lá, do... De lá do... Esqueci o nome do cara, que acho que é aqui. Aí eu falava, é o Riegua. O cara falava, isso é Chicabana, meu rei. Eu falava, isso é Chicabana, é a Riegua. Isso é Chicabana, é a Riegua. Isso é Chicabana, meu rei. Aí, mas eu tava hoje. Tchau, de parabéns pela banda. Obrigado. Agradecemos muito ao Portal Sergipe Report. Eu sempre quis ser entrevistado com você. Vamos agora estar... Eu realizei um sonho hoje. Dentro do Multishow, é Betos, aqui em Boquim. A galera já tá esperando você. Daqui a pouco, depois do final do programa, a gente vai perguntar a você o que é o show da galera aí. Massa mesmo, não é? Tá todo mundo aguardando a semana inteira. Vai dar certo. Mas manda aí agora uma capelinha para a galera do Portal Sergipe Report, que vai estar... Uma música que eu gosto, cara. Uma música que eu fiz, que eu gosto, que é... Novinha safada. Novinha safada, ela vira mulher e deixou de ser moça. Ela senta, ela senta, ela senta com força. Faz cara de raiva, senta com força. Faz cara de raiva, ela senta, ela senta com força. Isso é Chicabana, meu rei. Tamo junto. Valeu, tá bom? Valeu, parceiro. Obrigado. Um abração. Portal Sergipe Report nos bastidores do Chicabana aqui, hein, Boquim? Você é Chicabana, meu rei. Olha o sucesso! E essa menina fazendo amor é o mundo se acabando. E essa menina fazendo amor é o mundo se acabando. E ela é raia do fras e com as pessoas se machucando. Você me escancarando, você tá sempre aqui Você tá sempre escancarando, você tá sempre escancarando E aí Caxias? E essa menina fazendo amor, é o mundo se acabando E essa menina fazendo amor, é o mundo se acabando E ela é rainha do prazer, gostoso Abraça a perna Senta, senta, escancar Senta, senta, escancar Senta, 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 escancar Senta, senta, escancar Bota pra rodar o ponto verde Senta, senta, escancar Senta, senta, escancar Faz cara de raiva, cê tá com força Ela senta, ela senta, ela senta com força Vai, vai Novinha safada, novinha safada Ela vira mulher e deixa de ser moça Ela vira mulher e deixa de ser moça Senta, 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 ela senta, ela senta com força Ela senta com força Senta, ela senta, ela senta Não tenho cama box, só faço amor no escuro Não tenho cama-box, só faço amor no escuro Agora eu tenho cama-box, só faço amor no claro Mas o caso e na pilha é na cama de pau duro Na cama de pau duro Não tenho cama-box, só faço amor no escuro Eu tenho cama-box, só faço amor no claro Não tenho cama box, só faço a mão escuro Não tenho cama box, só faço a mão escuro Mais um casinha, pira, 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 pira Cama de pau duro, na cama, nossa, adoro Cama de pau duro Olha na cama de pau duro 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 Cama de pau duro